Tava deitado com o meu rádio ligado, ouvindo sossegado, com asma da raiz Foi quando vi o locutor emocionado, que falava da sua infância, de como era feliz Falou das coisas que viveu por Ana Rosa, falou da sua paiossa, nos convim do meu sertão A sua voz parecia viral, e suas doces palavras entrou em meu coração Falou dos tempos da colheita do arroz, e por um breve momento eu me vi lá no passado Senti o cheiro que saía de suas paias, lá no meio da colheita de quando era maiado Logo depois, correndo a gente ria, brinca e se divertia no rote que foi criado Essas lembranças estão vivas na memória, e por mais que o tempo passe, nunca vão ficar de lado Viu meu pai maiando um monte de vagem, em cima de uma lona, pra descascar o feijão Ele batia com carinho e muito jeito, ele já ia peneirando lá em nosso terreirão Vi a minha mãe fazendo nosso almoço, no seu fogão a lenha de sabores em igual Nossa mistura que todo dia fazia, era sempre muito fresca e colhida em nosso quintal E foi assim que o amigo locutor, que fez eu viajar Pelas ondas do rádio, aqui deitado, ouvindo o que ele falava Cada vez me emocionava, as suas doces palavras Querido amigo, vou sempre pedir a Deus Que ilumine os passos seus, por esse mundão afora Aí distante você não pode me ver O que me aconteceu, o quanto que meus olhos choram Essa letra aqui eu fiz ouvindo o locutor Nesito Aí na rádio Eldorado AM, lá de Sete Lagoas, né? Programa Nisete e Nesito Ele tava conversando, os dois lá, o Nisete e o Nesito E me veio a letra e eu peguei, escrevi e saiu isso aqui Então fica aqui a minha homenagem ao Nisete, o Nesito Compadre Barrerito Caipira Ah, pra todos, todos os radialistas, né? Que estão aí, um abraço pra todos vocês